Olá pessoal, aqui é o Professor José Silva mais uma vez. Vamos aqui corrigir rapidinho as questões envolvendo problemas de proporções. Gente, o que é que acontece? Já temos a aula 1, 2 e 3 de proporção. Aprendemos a montar, já sabemos a definição. Agora vamos aprender a resolver os problemas como cai na prova. Então vamos aqui resolver algumas questões que caíram na SESC-PONB, Sesler Rios, Carlos Chagas e a OCP. Para entender direitinho, quem está focado no concurso da PMC será a OCP, as inscrições para o concurso é até 22 de agosto. Já vou encerrar, fique atento, garanta sua inscrição, garanta sua aprovação. Estamos aqui juntos. Gente, essa primeira questão é o que ela fala. Ah, antes, lembrando, quem tem o livro, página 99. Então tranquilo, lá na página 99 tem o assunto. Quem não tem o livro, as questões estão aí. Na descrição do vídeo, tudo o que vocês precisam. O link da descrição está aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. No final, primeiro se inscreve agora no canal. E no final já sabe, se gostou dá um joinha, se não gostou dá um joinha. Então vamos lá, gente. Um grande abraço para Paulo Ricardo de Veracruz, Rio Grande do Norte, que está curtindo todos os vídeos. Matheus Leite, Jacobina, Bahia. Paiva de Cratelo, Ceará. Beco e Alana de Natal, Rio Grande do Norte. Então vamos lá, gente. A primeira questão é o que? Sabe-se que em uma escola, para cada quatro meninas, estudam cinco meninos. Se na escola há 580 meninos, quantos alunos estudam nessa escola? Não é para montar sistema, nem é para montar equação. Isso aqui vai com proporção. E como é que eu identifico isso? Termos. Isso chama interpretação de questões. Quando eu vi essa frase aqui, para cada, eu já sei o que está envolvendo proporção. Sempre que eu vi, para cada, está para, depois ele vai falar de todos, razão, promoção. E aí temos ainda, né? Ampliar, reduzir, que vai virar uma questão de escala. Então são muitas. Já sabe que é uma questão de proporção. Com uma simples proporção, você resolve isso aqui. Então, sabe-se que em uma escola, para cada quatro meninas, para cada, já colocou o traço, vai virar uma proporção. Eu já falei, vai virar uma proporção. Proporção é igualdade, e tem duas razões. Para cada quatro meninas, o que é que eu disse aqui? Para cada quatro meninas. Estudam cinco meninos. Cinco meninos. Entenderam o que eu criei aqui? Eu já coloquei na forma de proporção. Eu peguei, olha, quatro meninas, separei com uma igualdade. Cinco meninos. O que quer dizer isso? Que a razão do número de meninas para o número de meninos está de quatro para cinco. Então, bem simples. Para cada quatro meninas, estudam cinco meninos. Se na escola, quinhentos e oitenta meninos, olha aqui, ele tem o número de meninos. Na escola, quinhentos e oitenta. No lugar de meninos, eu já vou colocar aqui, quinhentos e oitenta. Ele vai perguntar para você, quantas meninas tem? Só ele não perguntou isso, olha. A questão teve um grau de dificuldade maior. Perguntou quantos alunos estudam nessa escola? Vamos ter um trabalho a mais. Mas aqui, nessa proporção, o que vai ser o X? Meninas, não sabem o que é. Mas pronto, acabou o pobrelhinho. Isso virou uma simples proporção. Se eles fossem deveres sem nada disso, ficaria assim, olha. Quatro está para cinco, assim como um X está para quinhentos e tê. Pronto, resolve a proporção e encontro o valor do X. O que é que tem de ser menino aqui? Quando nós aprendemos, aquela minha técnica, vocês já viram, existe simplificação lateral. Ah, no Brasil ainda não tem, mas já sabemos que existe. Isso aqui tem mais de dois mil anos de verdade. Então, nada, agora não chegou, não é culpa nossa. Quatro está para quatro X, não dá para simplificar. Cinco e quinhentos e oitenta, dá para simplificar. Por quanto dá para simplificar aqui? Por círculo. Quem está em círculo de zero, assim, termina por círculo. Então, cinco dividido por cinco dá um. Quinhentos e oitenta dividido por cinco é exatamente cento e dezesseis. Agora, o que nós fazemos? A única propriedade que existe nas proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. É o que a gente chama de cruz credo, mas não é, né? Seria X credo, ó. Procura o X, uma vez X, X. Quatro vezes cento e dezesseis, quatrocentos e sessenta e quatro. Quatrocentos e sessenta e quatro o quê? Meninas. Pronto. Você já sabe, se a pergunta fosse, quantas meninas tem nessa escola? Você com esse ciclo de cálculo já sabe, são quatrocentos e sessenta e quatro meninas. Como essa questão foi um concurso que cobrou um pouco mais, ele perguntou quantos alunos estudam nessa escola. E isso, a gente estava na letra A, lhe chamando para o espaço. Só que ele não quer meninas, ele quer o total de alunos da escola. Então, você vai somar as meninas, quatrocentos e sessenta e quatro, com mais de cinhentos e e oitenta meninos que a escola tem. Aí, nós vamos ter um total de mil e quarenta e quatro alunos. Então, na prova, essa questão, a resposta seria o quê? Mil e quarenta e quatro alunos. A pergunta também poderia ser, quantas meninas são? Aí, a resposta seria quatrocentos e sessenta e quatro. A pergunta também poderia ser, qual a diferença do número de meninos para meninas? Aí, você tem que subir para ir. Em vez de somar, subir para ir. quinhentos e oitenta menos quatrocentos e sessenta e quatro, você teria cento e dezesseis. É a diferença do número de meninos para o número de meninas. Então, gente, mais uma questão desvelhada. Não tem segredo. A gente perde muito tempo aqui, porque eu estou postando uma base, como seja. Mas, olha o cálculo. Agora que você já sabe, você já ganhou o problema. Sabe se quer uma escola para cada, você tem uma opção. Aí, eu ia falar, quatro meninas, você escreveria quatro meninas. Estudam cinco meninos. Cinco meninos. Colocou o prazo igual, prazo. E fica esperando ele falar. Ele vai dizer alguma coisa. Ou ele vai dizer o número de meninos, como ele disse. Ou ele vai falar o número de meninos, ele poderia dar quatrocentos e sessenta e quatro. E o X seria aqui embaixo. Vocês iam encontrar quatro quinhentos e oitenta. Ou ele poderia também perguntar o quê para vocês. Ele poderia falar também o total. Ah, o total. Você não teria nem menina nem menina. Você teria um total de mil e quarenta e quatro. Esse, vamos lá. Essa é a terceira questão. Vocês vão ver quando se dá o total. Você vai ficar o quê? X e Y? Não. Existe um segredo. Esse segredo, daqui a pouco, vai ter a terceira questão. Gente, vamos lá para mais uma questão aqui. Estamos estudando interpretação de questão. Como é que descobre que assunto é? Quando eu leio a polêmia, como é que eu descubro se isso é uma polêmica de BDC, BTC, porcentagem, fração, regra de três, equação do primeiro grau, do segundo, função. Como você irá adivinhando? Existem as pistas. E isso aqui me informa. Isso aqui me informou que isso é uma questão de proporção. Então, ó, para cada, está para, razão, proporção, ampliar, reduzir, já sabe, proporção. Tem outras, densidade demográfica, velocidade média, mas isso informa. Mais uma aqui. A razão entre a altura de Tarsísio e a sua sombra em determinada hora do dia é de três para dois. Se a sombra mede 1,2 metros, qual a altura de Tarsísio? Gente, a razão entre a altura. Fizemos uma questão da OCP igualzinha essa. Quem já assistiu as questões aí de 1 a 22 da OCP, tem uma envolvendo isso. Então, ó, a razão se entregou. Olha aqui. A razão, ó. A razão, você já sabe, a razão é o quociente de dois números. Entre a altura de Tarsísio e a sua sombra. Então, entre a altura de Tarsísio e a sua sombra. Altura, sombra. Então, a razão entre a altura e a sua sombra em determinada hora do dia é de três para dois. É de três para dois. Já viram a nossa proporção novamente, quatro termos. Só que não sabemos quem é ou quem é a sombra. Ele vai ter que falar. Se eu falar, ninguém resolve nada. Se a sombra mede 1,2... Ah, a sombra mede 1,2 metros. Qual a altura? Pronto. X. Não sabemos quem é. É X. Desfeitado. Todo esse qual ele aqui se transformou simplesmente nisso aqui, ó. X está para 1,2 metros. Assim como 3 está para 2. Vamos usar a regra. Dá para simplificar aqui X por 3? Então, se não dá, vamos ver embaixo. 1,2 e 2? Dá, porque são vários. Ah, mas é um poder assinado. Mas pode simplificar. 2 dividido por 2 dá 1. 1,2 dividido por 2 dá 0,6. Então, a metade de 1,2 é 0,6. É melhor para fazer a conta. Poderia fazer 2 vezes X ao quadro dos extremos. É igual ao quadro dos B. 2 vezes X é igual a 3 vezes 1,2. Então, ia ficar 3,6. Depois, ia colocar X é igual a 3,6 dividido por 2. X é igual a 1,8. Ia chegar lá também. Mas aqui a gente chega mais rápido, não? O médio é X vezes 1? X. O nosso X credo. Então, X vezes 1? X igual a 0,6 vezes 3. 1,8 metros. Então, gente. Qual é a altura do Tarsipo? O Tarsipo tem exatamente 1,8 metros. Então, galera. Vamos fazer vídeos bem rápidos agora. Vai ser assim. Né? Estou aqui com minha mãe, a parecida. Viemos aqui comemorar os 75 anos da minha coroa. Estou aqui com o meu padastro. Estou com a minha eterna sogra. Então, vocês vão olhando ali, ó. Todo mundo. Tchau, minha mãe. Passaram o vídeo aí. Júlio. Todo mundo. Então, galera. Já sabe, todo mundo aí, ó. Curta o canal. Se inscreva. Passa para os amigos. Já vou resolver outras questões agora. É rapidinho. Então, estou aqui em São Paulo. Mas arranjei um quadro aqui na Casa do Padre. Estamos aqui na pousada Bom Jesus. Onde o Papa ficou hospedado. Que moral. Então, estamos aqui agradecendo a Deus por tudo que aconteceu. E eu vou continuar de graça gravando essas questões para vocês. Se inscrevam no canal aí. Curta direitinho. Vou desligar, mas o assistente demorou. Tchau, galera.